Então, a constelação vai acontecer da seguinte maneira, vão ser escolhidos oito representantes para esses oito elementos que eu separei, e essas pessoas vão ter números de um a oito, mas elas não vão saber o que elas estão representando. Isso por dois motivos. Primeiro, porque essa é uma forma que eu tenho trabalhado de constelação, traz muita força, porque se eu sei que eu represento a mãe, de alguma maneira, aquilo me influencia. Se eu entro num campo sabendo que eu represento o pai da mãe, ou a mãe da mãe, aquilo já me induz a um comportamento, a uma intenção. E quando eu não sei o que é, eu fico livre. Eu fico livre e eu posso me voltar, experimentar, respeitar as emoções e trazer para fora, justamente da maneira mais genuína possível, aquilo que eu realmente estou sentindo. Então, os representantes vão escolhidos, vão primeiro renomear, apertando esses três pontinhos azuis, tem escrito lá, renomear. Aí você renomeia com o número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, segundo o que eu for falando. E, depois disso, você fica em pé, abre o microfone antes disso, fica em pé, tira a cadeira e simplesmente se deixa levar, se deixa mover por uma força que vem de dentro, sem intenção nenhuma. Na última constelação que a gente fez, que foi a finalização, encerramento do curso, que foi sábado passado, houve um representante que levantou, ele começou a sentir, ele não falou nada, a constelação inteira, terminou, ele ficou calado. E eu falei, rapaz, você ficou calado o tempo inteiro, ele falou, é, eu senti que eu não podia falar. E ele estava representando o Hellinger, ele não tinha que falar nada mesmo, ele só simplesmente ficou com a mão assim aberta. Então, você não precisa forjar nada, o que você sente, você sente, o que você não sente, você não sente. E aí, eu preciso que você fale. Eu vou estar aqui, meio de cabeça, assim, abaixada, anotando, número um, sentiu, número cinco, sentiu, eu vou para lá, fico que nem um louco aqui. E, depois, a gente faz, aí, voltando um por um, o que cada um é relacionado com as sensações que teve, e a gente faz um fechamento com a questão da mãe. Então, deixa eu separar aqui os números, deixa eu ver, já colocar aqui. Tá, então eu vou colocar, eu estou colocando a mãe, eu vou colocar a filha, a mãe da mãe, o pai da mãe, que são importantes, E aí, eu vou colocar algumas emoções dessa mãe, a tristeza da mãe, o amor da mãe, a criança da mãe, e, depois, por último, a decepção da mãe. Decepção, ela é um... Eu vou, eu vou numerar aqui, fora de ordem completamente, tá? Pronto. Já está numerado. E agora, quem gostaria de representar, levanta a mãozinha amarela aí, gostaria de representar, se coloca a serviço da vida. Muito bem. Ótimo. Tem de caras que eu não conheço, que bom. Cadê? Ótimo. Ótimo. A Mércia, você vai ser número um, Mércia. Você consegue renomear aí? Eu estou no celular e eu ainda não sei como fazê-lo. Se você apertar, tem uns três pontinhos azuis, não tem? Eu não vejo no meu três pontinhos, eu tenho mais com três pontinhos. Então, os três pontinhos. Clica nos três pontinhos. Clicou? Aí só aparece carinha. Só aparece carinha. Eu posso renomear você? Não, eu renomeio você. Tá bom. Obrigada. Eu vou renomear você. Dessa vez, passa, hein? Tá. Na próxima vez eu entro no computador. Melhor, no computador. Então, você é o número um. É. Pronto. Ok. Agora, eu vou... Cadê? Eu tinha achado já uma. Cadê? A Daniele, você vai ser a número dois, Daniele. Daniele. Número dois. Aline Coelho vai ser número três. Simone, piazza, número quatro. Número cinco vai ser Angela. Angela Mara. Número seis vai ser a Bianca. Número sete vai ser a Magda. Número oito vai ser a Ana Barcela. Como disse algum de vocês, eu não conheço, o que é ótimo. E vocês vão ter plenas, agora, liberdade. Um outro fenômeno que acontece, para quem está com a mão levantada, agradeço muito, aqui não tem nada de pessoal, né? Simplesmente é um movimento fenomenológico, e essas pessoas vão estar a serviço da vida, trazendo informações para todos nós. O que acontece é que, às vezes, algumas das pessoas que não são desses oito, você se sente tocada, isso aconteceu já nas últimas duas vezes, e a pessoa começa a participar. Se isso acontecer no mês, se você for movimentada, se você for tocada, você levanta a sua mãozinha amarela, para você vir aqui para a primeira tela, nós já estamos com cinco telas, estamos com mais de 110 pessoas ao vivo, e você vai estar participando da constelação. Outra, pode ser também que durante a constelação, eu convido e falo assim, preciso de duas pessoas deitadas no chão, três pessoas deitadas no chão, então daí, os primeiros três que levantarem as mãos, já levantam, tiram a cadeira, e deitam no chão, tá? Abre o microfone e deitam no chão. Então, fica bem participante aqui, coloca toda a sua conexão com esse momento, que agora é hora de você resolver, de você trazer à tona aquele motivo da meditação. Aquilo que veio à tona, que você quer trabalhar hoje. Aquilo que você quer ressignificar, ok? Então, todas as pessoas que não foram, que não são os oito, eu vou pedir para tirar a mãozinha levantada, né? Adma, obrigado pela oferta. A Bianca, você é número seis, Bianca, você consegue renumerar aí? Ótimo. Isso, eu preciso anotar muito rápido, porque as pessoas falam e... Então, quando vocês falarem, vocês digam assim, olha, número quatro, tô com dor no braço direito, número três, tô sentindo minha perna esquerda, dor no joelho, número cinco, angústia, não sei, entendeu? O que vocês forem sentindo. Então, e todos, agora, a gente conecta, a gente faz, a gente cria uma egrégora de cura da mãe dentro da gente. Porque aquela senhora que você chama de mãe, ela não é mais a sua mãe no sentido de mãe. Mãe precisa da nossa filha, né? Precisa tomar banho, trocar de roupa, precisa limpar o bumbum, precisa fazer comida pra ela, ela precisa de mãe, sem mãe ela não sobrevive, né? Uma criança de cinco anos. Até os quinze anos, você precisa de mãe. Depois de quinze anos, você não precisa mais da função mãe. Você já cuida de si mesmo, você já é biologicamente adulta, pode se reproduzir, você é uma mulher adulta, tá? Só pra finalizar esse conceito de mãe. Então, vocês, cadê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cadê o oito? Cadê a Ana Marcela? Eu tô aqui. Aonde? Aqui, me achou? Pronto, achei agora. Agora achei. Achei, tá ótimo. Muito bem. Então, vocês, como eu disse, vocês vão ficar em pé, abre o microfone. E a partir desse momento, eu vou colocar todas vocês na mesma sala. Eu não sei se eu consigo seis, acho que não dá. Deixa eu ver se eu consigo. O destaque. Acho que não cabe. Cabe sim. Quem disse que não cabe? Um, dois, três, quatro, cinco. Cadê o seis? Cadê o seis? Tô procurando o seis. Cadê o seis? Fala uma coisa, seis, pra você vir aqui pra primeira página. Oi. Ah. Aqui. É que você tinha baixado a mão, você tinha sumido. Pronto. Aqui, agora achei você. Então, muito bem. Então, vocês se deixam mover por dentro, tá? E conforme vocês forem sentindo, vocês vão falando. Não tenham pressa, falam por vez. Não tenho... Se você não conseguir falar, tudo bem. Deixemos a ansiedade de lado. Estamos todos a serviço da vida e das nossas mães nesse momento. Tem uma tristeza muito profunda. Quem? Tem que falar o número antes. Número oito. Uhum. Uma tristeza muito profunda. Parece que o coração tá muito apertado. Uhum. 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 Sentimento de abandono, de decepção. Uhum. Eu esperava mais. Eu esperava mais. Tá. Ok. Número dois. Uhum. É... Tem uma certa indiferença com um nó na garganta. Ok. Quando o número dois fala, me arrepio todinha. Número três. Eu tenho vontade de chorar. Muito arrepio no corpo inteiro. Meus pés estão formigando. Número sete. Uhum. O lado esquerdo tá todo congelado. E eu sinto uma dor no cóccix. E vontade de ficar de olho fechado. Número cinco. Eu tô sentindo frio. A minha mão tá gelada. Uhum. Mão gelada. E uma frieza muito grande. Interior. Uhum. Uhum. Muito bom. Número... Número dois. Uhum. Eu preciso ficar de costas. Mas quando eu fico de costas, é... Uma força me aproxima do celular. Uhum. Uhum. Número oito. Eu tô bastante inquieta. Bastante... Parece que eu quero sair desse lugar. Esse lugar não é pra mim. Ou me colocaram aqui sem escolha. Sem eu ter feito uma escolha. E eu não tô bem nesse lugar. Ok. Número quatro. Eu tô com as mãos pra trás, já desde o primeiro início. E eu sou muito grande. Tô uma sensação que eu sou enorme, assim. Tô olhando tudo pra baixo. Como se todo mundo estivesse embaixo. Minhas mãos tão geladas. E tão movendo o corpo de um lado pro outro. Número três. Eu me sinto dormente. Como se eu não estivesse no meu corpo. E muita angústia, muita tristeza querendo sair de dentro de mim. Ok. Número cinco. Distanciamento. E eu quero me sentir mais longe. Afastar e ir pra bem longe, longe, longe. Número dois. Tem uma força muito forte. Que empurra o meu peito. Uhum. Número dois. Fala. Eu tenho a sensação que ela me atrapalha. Que ela me diminui mais. Eu me sinto mais incomodada. Uhum. Número seis. Tá com as mãos quentes e suando. E eu tenho só vontade de ficar ouvindo e observando tudo. Número cinco. É uma sensação de... Incréd... Sabe... Como que eu falo essa palavra? Incrédula. Incrédula. Isso. Incrédula. E distanciamento. É como se... Eu não sinto ninguém mais. Os outros números, as outras pessoas perto de mim. É como se eu estivesse sozinha. Tá. Distanciamento. Uhum. Meio abandonado, né? Sete na fraqueza dos pés. Sete fraqueza nos pés. Nas pernas. Todas as pernas. Fraqueza nas pernas. Tá. A oito tá sentindo como se estivesse crescendo e uma vontade, como se fosse uma vontade de pedir misericórdia, de pedir clemência. Mas aí, a mesma sensação como se eu fosse fazer isso, eu estaria me humilhando demais. Número seis. Foi levemente puxada pra trás. Quando a... Acho que é a oito, né? Que tá falando agora. Uhum. Número cinco. Agora eu me sinto encurralada. Empurrada. Presa. Mas é porque o número oito cresceu. Número três. Se sente... Comodada. E eu estou... Querendo... Gritar. Botar alguma coisa pra fora que tá me sufocando. Número cinco. Número cinco. Número cinco. Meu corpo todo está rígido. Os dedos dos pés ficam contraídos. A panturrilha está rígida. Meu corpo tá todo rígido. Não consigo me mover. Ok. Número quatro. Número dois. Número dois. Tem uma força muito grande aqui no meu peito que quer me dobrar. Ok. É como se eu estivesse sendo quebrada ao meio. número oito. Vão falando as dores delas. É como se eu estivesse aplaudindo, assim. Eu me sinto bem de ver, de ouvir isso. De... Delas se diminuírem, delas sentirem dores, delas se encurralarem. Eu me sinto muito grande E é como se eu tivesse satisfação De ver isso Depois que a número dois Falou Eu consegui me soltar Eu consegui me libertar Daquilo que eu estava sentindo Eu consigo me mover agora Número quatro Eu estou com muito mais frio A ponto de estar quase congelada Principalmente nas mãos Eu não me sinto conectada Com ninguém Tem uma incomodação Eu estava tentando falar e não conseguia Agora Tem uma incomodação bem grande no peito Ok Número cinco Sensação de alívio agora Porque eu vi que a outra está congelada Número três Eu estou com o meu corpo formigando Número dois Essa força está na cervical Agora está no meu pescoço É muito forte Ok Eu Na verdade você olha para cima O resultado final disso É você olhar para cima Número dois Número sete Eu não consigo abrir meus olhos Eu não consigo abrir meus olhos Número sete Com as mãos para trás É a dor É a dor aqui E muita raiva pelo lado esquerdo Não consigo me mexer E o número um Está quietinha lá É como se eu percebesse a dor de todas E estar aqui dentro A vontade de chorar é grande Mas ao mesmo tempo é assim Aquele sentimento de compreensão É como se tivesse algo também de culpa É como se tudo delas Eu me sinto um pouco responsável também E ao mesmo tempo eu não sei o que fazer para reparar Para solucionar Mas eu sou muito precisa Número três Quando o número um Número três Quando o número um falou Me deu vontade de chorar Muita tristeza Muita angústia Número seis Estou com um movimento nas mãos Assim que eu não consigo parar Quando o número um estava falando Parecia que eu tinha que gritar para ela Dizer para ela não se fazer de coitadinha Me deu muita raiva Está suando muito a minha mão E o meu coração começou a acelerar Estou com uma raiva Também senti que ela estava se fazendo de coitadinha Me deu mais raiva Número cinco Não é sentimento É pensamento que vem na minha mente A palavra vingança Muito bem Vamos caminhando para os momentos finais Nós já vamos finalizar Já temos muitas informações E vocês agora Fica um minutinho só Só percebendo Só em silêncio Só sentindo Depois quando a gente for pegar os papéis A gente vai Essa sensação que você tem agora Vai ser importante daqui a pouco Só respira em silêncio Sinta E nós já vamos começar A juntar tudo Ótimo Muito bem Agora vocês podem sentar As representantes Ok Agora Todo o grupo Vamos se abrir A gente vai se abrir para Que Algo maior Uma força maior Que nos colocou em juntos Nesse momento Essas 110 pessoas aqui ao vivo Fora os outros que vão assistir depois Para que nós possamos Ressignificar Nosso Relacionamento com as nossas mães Então eu vou começar Fora de ordem Eu vou começar Pela número 4 Tá E Eu vou renomear aqui Número 4 Você era a mãe Como mãe Eu vi que o maior O sentimento maior Que você trouxe É sou grande Sou maior que todos E ao mesmo tempo Quando você colocava As mãos para trás Isso significa Que você trazia um segredo Mãos para trás É um segredo São segredos Que as nossas mães Trazem Antes De engravidar Da gente Que são somente Delas E nós não temos O direito De adentrar Esses segredos Então eu vou desativar O som aqui Um pouquinho É E Então Simone Você vê E teve um momento Que você estava Muito frio E incomodada Então A mãe É Isso que a gente chama De o Mátrio poder O que que é o Mátrio poder? Toda mulher Toda mulher Quando engravida Ela se sente Poderosa Ela se sente Maior Que os outros E Inclusive Fisicamente Porque ela Cresce E isso Tem a ver Com a própria Filogenética Então assim Na evolução Da humanidade As mulheres Que não conseguiam Engravidar Eram consideradas Menos que as Que conseguiam Engravidar Porque O valor De uma mulher Estava em Dar filhos Em ter filhos E nesse momento Então As mães Que estão aí Participando Lá dentro Tem um pequeno Sentimento Em algum momento De se sentir Maior Quando essa mãe Se sente maior Ela se sente No direito De fazer O que quiser Com a filha Eu já escutei Mães falarem Assim Mães falarem Assim Que negócio É esse De liberar Filho Para ir embora Eu carreguei Nove meses Eu amamentei Esse filho É meu Essa filha É minha Você já viram isso? Né? É essa sensação Sou grande Olha de cima Então Aí eu vou falar Uma coisa Toda vez Presta atenção Toda vez Que alguém Olha De cima Se sente Maior Que os outros Essa pessoa Ela sai Desse plano Ela sai Da realidade Porque na verdade Ninguém é maior Que o outro E a maternidade Ela não é um prêmio Ela é uma responsabilidade Né? Então Quando eu me sinto Maior Que os outros Eu me arrogo Um poder Uma característica Que eu não tenho Que não é minha Então é uma ilusão Eu saio da realidade E eu vou precisar De alguma coisa Para me trazer de volta Para a realidade E um sentimento Que você falou Eu me sinto Incomodada Isso é muito interessante Tá? Como que Você se sentiu Incomodada Com essa Conjuntura E às vezes A mãe Não sabe O que fazer Com tudo isso Né? Você quer complementar Alguma coisa? Não me chamou a atenção O frio Né? Daí Foi quase um congelamento Nas mãos É Seria uma apatia Alguma coisa assim Nesse sentido O frio Ele fala do medo O frio é o medo O medo nas mãos É o medo de agir É a insegurança Que as mães têm Às vezes De educar De não educar De punir De não punir De De bater De não bater De ameaçar Aquelas dúvidas Que todas as mães Sentem Em diversos momentos Na educação Na criação de filhos E o medo E a insegurança De fazer Tá? Depois se lembrar Alguma coisa Você pode falar Tá? Tá bom Bom Agora Nós vamos Para o número 6 Tá aqui a Bianca Vou colocar O que você é Bianca Olha só O que você é Você é a filha Mãos quentes Então Mãos quentes Só quis ouvir A postura da filha Enquanto a mãe Tem as mãos frias A mãe tem A filha tem As mãos quentes Ela quer ouvir E é puxada Para trás Quando o 8 Falou Daqui a pouco Nós vamos falar O que é o 8 E Movimento Das mãos E teve raiva Quando O número 1 Falou Daqui a pouco A gente vai ver O que é o número 1 Tá? Quer complementar Alguma coisa Bianca? Olha Foi a primeira vez Que eu representei Eu acho Que eu fiquei Tão assim Sem sentir Muita coisa Foi mais Foi mais esse suor Nas mãos As mãos quentes E fui levemente Puxada para trás E depois Aí sim Quando Acho que foi o número Não O número 1 Falou Aí me veio Uma coisa assim De dentro Uma raiva De dentro Uma coisa Que eu não conseguia Parecia que eu tinha que Olhava para ela E dizer Eu arregalava os olhos Parecia que eu tinha que dizer Para de se fazer De coitadinha Bom Para quem está Representando Pela primeira vez Você está de parabéns E você também Como Como aluna Do curso Ficou aí 6 meses E agora teve Sua chance Então você vê Como faz parte De um processo Então eu vou explicar Para vocês O que é a mão quente A mão fria É o medo O medo O medo de agir A mão quente É o sentimento De culpa Porque esse calor Ele faz parte Tem toda uma visão Também Da nova medicina germânica Em que ele é um processo Que parte Da inervação Que vem pelo periósteo Que tem a ver com Mesoderma Que vai provocar Uma vasodilatação Então assim Meso É uma sensação De não se sentir Adequado Para o calor Para a transpiração Que é contato Que é ecto Que é contato Não se sentir Suficientemente É apto Para realizar Um trabalho Para fazer Então é o sentimento De culpa Que a filha Tem em relação A mãe Se a mãe Tem medo Tem insegurança A filha Tem sentimento De culpa E elas estão unidas Para essas duas questões Tá? Então O maior sentimento Que prende A ação Das filhas E aí você pode dizer Você que foi filha Sentimento de culpa Quantas vezes Você não cuidou Da sua mãe Por obrigação Não Sem querer Porque você tinha Que fazer Quantas vezes Você não Sua mãe falou Vem Vamos Vem domingo aqui Almoço Com macarronada E frango Né? E você não queria ir E você foi Para não dizer Não para a mãe Né, Bianca? Quantas vezes Você fez coisas Para a sua mãe Por sentimento De culpa? Ah, sim O doutor sabe Muitas, né? Muitas E Mais uma vez Tudo que nós fazemos Por culpa Não tem amor Não tem valor Não chega do outro lado Não tem força Não tem consistência Entendeu? É uma ação Por obrigação Uma ação Por obrigação Ela Ela se perde Ela se perde Vamos avante? Sim? Vamos Então agora Nós vamos Para o número 1 Que foi a última Que falou Que estava lá Quem era Número 1? O que você acha? Você tem alguma ideia? Mércia Você adiciona o seu microfone Mércia Não sei se foi decepção Que você falou Sim Tem a decepção É Quando você falou Na lista Dos 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 que seriam representados Eu me senti E o que eu O que eu Fiquei sentindo Era que Era algo como se Eu merecia isso Mas me doía Ao mesmo tempo E eu Inércia Capacidade de reagir Apenas aceitação Entendi Bom Você era A mãe da mãe Tinha momentos Que eu me sentia Assim Uma idosa Ao mesmo tempo Uma Uma criança pura Mas assim Sem poder De intervir Inércia E muita compreensão E todas elas Falavam Me doía Me doía Era assim Como Todo mundo igual Para mim Mas estava 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 de uma forma Que Já estava me doendo muito Porque Eu não sabia o que fazer Para solucionar Essa dor de todos Interessante Que você fala assim Eu vejo tudo Escuto a dor delas Mas eu Eu me sinto Que eu sou responsável Então A pessoa Quando chega na idade Já de avó Ela tem Pouca Vamos dizer assim Inferência Na realidade No meio No que está acontecendo Ela tem pouca capacidade De ação De intervir Mas Muito do que está acontecendo É por causa de movimentos Começados Às vezes 30, 40, 50 anos Lá atrás 70 anos lá atrás Na educação Da filha Que agora é mãe Né Então Nesse papel aí Né E eu não sei o que fazer Para solucionar É Eu me senti responsável Por todos É A melhor maneira que existe Isso eu quero que todas as mães Mães de plantão Prestem atenção No que eu vou falar A melhor maneira que você tem De ajudar Seu filho E eu sei que muitos de vocês Têm filhos E querem ajudar Filhos Né Angela Né Magda Né Ajudar filho É você Cuidar Do seu Autodesenvolvimento Que quando você Cuida Da sua vida Quando você Ressignifica Sua relação Com a vida Com a sua mãe Com o amor Com tudo Isso Chega no seu filho Ele pode estar morando Nos Estados Unidos Qualquer outro lugar Longe Na Rússia Isso alcança Tá Então não sei o que fazer Para solucionar Mãe da mãe Mergulhe no autoconhecimento Busque a verdade Dos fatos Aceite a realidade Aceite A consequência E seja responsável Pelas suas ações Essa é a melhor maneira E sinta Sinta tudo Sentir 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 Permitir sentir Não fugir das emoções Que é a melhor maneira Né Tá É assim foi Então Muita aceitação É isso Esse é o caminho Muito bem Obrigado Mércia Obrigada Agora nós vamos Para quem? Nós vamos Para o número 7 Número 7 Você não faz Menor noção Do que você é Nenhuma suspeita? Pode ser o pai Pai da mãe Como você sabe? Porque ele Sentiu o mesmo Sentimento que a filha Que a avó Estava fazendo Esse coitadinho Por isso que eu Associei agora Olha só Acertou É isso mesmo Olha Dor no cóccix Coxalgia Quem já sentiu Sabe que isso é Cruel É uma dor Muito forte Eu já tratei Em muitos casos Inclusive Com acupuntura Ela é a dor Da raiz A raiz E é o plexo sacral Que é o plexo De nervos Que nerva Toda a genitalidade Do masculino É como se houvesse Um conflito Na genitália Do masculino E não pudesse expressar A masculinidade dele Confirmando Fraqueza nas pernas Então O que é Fraqueza nas pernas? Pela visão Fenomenológica Pela leitura corporal Nessa abordagem De novamente Novas constelações Que eu trabalho É a falta de conexão Com a raiz Então É aquele Que não tomou O pai E nem a mãe Então É um homem Que lá atrás Tivemos Por exemplo Recentemente Uma constelação Onde o avô Da paciente Saiu da Polônia Com 17 anos E um pouquinho Antes da guerra Ele fugiu Deixou toda a família Para trás E foi Para a Espanha Mudou de nome Depois veio para o Brasil E ele Não tem família Assim Não tinha mais Pai, mãe, irmão Tio, avó Não tinha nada Ele se sentia Completamente Desconectado De todo o passado E tinha Depois de gerar família Sustentar filho Cuidar Trabalhar Tinha que dar E era mais ou menos Isso assim Essa desconexão Fraqueza das pernas Raiva do lado esquerdo E raiva Do número um Raiva Da mãe Da mãe Raiva Da esposa Olha só Foi aí que você achou Que... Que é Que é Raiva Então Então Essa mãe Teve esse pai Que nós estamos vendo aí Que é Um pai Que teve um Um Ele foi De alguma maneira Diminuído Pela vida Ou pela esposa Ou pela mãe dele Sei lá o que Então Esse masculino Esse pai Que não Que não vem com a força Com o pai dentro dele Ele não consegue ser um pai Ele não consegue Ressignificar o pai Ele não consegue Assumir o papel de pai também E gera Um espaço vazio Para a mãe Então Muitas das nossas mães Tiveram pais Que simplesmente Trabalhavam Para sustentar Colocavam o dinheiro aí Na mão da vovó E Era isso E a vovó Controlava tudo Mandava em tudo Fazia tudo do jeito dela Né Quem teve a voz Sabe o que eu estou falando Né Vovó que Mandava em tudo Né E esse avô lá Ficando Né Sabiamente Muitos deles Né Ali calado Mas com fraqueza de perna Introspectivos E dando o apoio Para que a família Seguisse adiante Muito bem Obrigado 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 Magda E agora Nós vamos Para Número 2 Daniele Você Daniele Número 2 Falou que você tinha Um nó Na garganta Você não faz ideia Do que você é Né Nenhuma ideia Olha o que você é Olha o que você é Liga seu microfone Olá Doutora Dalton Tudo bem Tudo bem Você fala de onde É Aqui de Curitiba Curitiba Muito bem Curitiba Uhum Ótimo Como é que você ficou sabendo Como você ficou sabendo Aqui desse evento Ah eu acompanho Desde o primeiro Desde a Construção da mulher Aí o mês passado Masculino e feminino Ok Te acompanho Nas redes sociais Devido ao Adair o tom Dos gêmeos Ah Então eu cheguei Até você Devido a eles Ah Tá Interessante Então eu te acompanho Nas redes sociais Já há mais de um ano Legal Eu fiz o teu curso Ano passado Então estamos juntos Há bastante tempo Muito bem Não por acaso Você representou O amor Aliás Não peraí Você Menina Eu troquei Olha que coisa Isso não Nada por acaso Não 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 Você não é Menina Você não é o amor Não Acho que eu tô com vontade De que você seja o amor Você É a Tristeza Não Você é a tristeza Por isso que você falou Indiferença Nó na garganta Isso é coisa É E quando E quando eu comecei a consolação Doía muito o topo da minha cabeça Agora diminuiu Mas doía muito Então dor no topo da minha cabeça Então dor no topo da cabeça Guarda aí Anotem Dor no topo da cabeça É amor que não circula É o amor Energia de amor que não circula Encha a queca É amor que não circula Seja amor Sentimento Seja amor Sexualidade Tá Todas as formas de amor Algum bloqueio de amor Bloqueio em relação ao pai A mãe Companheiro Filho Bloqueios de amor Incapacidade de amor Dor de cabeça Então É A indiferença Esse nó na garganta É bem típico da tristeza O Daniel Né E aí você Precisa ficar de costas Pra isso Que é o que a gente faz Quando tá triste Né A gente empurra E não quer olhar Não quer ver Não quer saber Daquilo Quer fugir daquilo Né Quer negar A fase da negação Do luto Só que Alguma coisa Puxa você de volta Né E aí Vem aquele negócio Bater no peito Peito aqui Pulmão Né Um dos órgãos Que É Relacionado com a tristeza Mas também tá relacionado Com o medo E por último Faz você olhar pra cima Faz olhar pra cima Significa olhar Pras estrelas Olhar pro universo Olhar pra algo Muito maior Olhar pra Deus Quando você tá Com os olhos fechados Quando você tá Com os olhos abertos Significa crenças Então cada sintominha Aqui Tem uma leitura Dentro da abordagem Da constelação E essa leitura Toda que nós fazíamos Quando as constelações Eram presenciais É Essa leitura toda Que a gente trazia Agora Numa constelação Onde a gente tem gente Aqui de Estados Unidos Né Ah Eu tenho de outros lugares E gente do Brasil todo Que privilégio A gente poder Então nós precisamos Dessas informações Mas basicamente Eu tô vendo aí Você mostrando que A única Maneira De curar A tristeza É você olhar Dar algo maior E aceitar A realidade Você tá com as coisas Acontecer Ah, daí Sim Quem tá falando? Mércia O número um Oi, né Eu também Quando começou Quando você me nomeou A dor de cabeça chegou Eu fiquei aqui Massageando a cabeça E passou Quando você me deu voz Interessante É interessante Porque você não Descoqueta Eu senti que você Não ia falar Mas você tinha algo Pra falar Então foi É, tava processando A emoção Então, processando A emoção Você vê Na hora que eu te amei Você direcionou o amor E passou a dor de cabeça Amor É, porque tava assim Era muita coisa E eu não sabia Como soltar É A sensação era essa É como as nossas avós Como os idosos Quem são as avós Sabe? Pensa Muita culpa Responsável por tudo Não é, não Não é, não Você não é responsável Avante Agora sim Número três O amor Fale É É a minha primeira vez aqui E foi muito bom Passar por isso Porque eu já queria muito Ter essa experiência, né De passar por isso Fazer uma constelação Porque eu tô buscando Melhoria em mim Em crescer Como mulher Como mãe Tentar colocar Minha vida nos eixos E eu tô Experimentando Essa constelação Pela primeira vez E você nunca tinha participado Aline De constelação? Não Nunca Sempre Eu sempre Eu sempre faço Eu assisto muito Suas lives E tal Fico Mas assim Nunca participei Sempre tive vontade Porque a necessidade Tá gritando Dentro de mim Entendeu? Chegou um momento Que não dava mais Pra esperar Olha que lindo isso Que lindo que você fez Quantas pessoas Estão nos assistindo Aqui Nessas 100 pessoas Estão nos assistindo É a primeira vez E pelo fato De ser a primeira Você vê A Bianca Faz seis meses Que tá fazendo Hoje ela se Chegou uma hora E você já se atira Não significa Que você é melhor que ela Significa que você Tá com mais necessidade Aquela frase A necessidade É a mãe De todas as coisas Exatamente E por que Que é necessidade? É porque No pain No gain Quer dizer Quando dói muito Você parte Pra solução Enquanto não dói Quando dói um pouquinho A gente aguenta Dói um pouquinho Mas a gente é forte A gente aguenta Sofrimento Você viu, né? Outra ela aguenta Ela até chorar Até fazer xixi Agora Quando dói 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 É a dor do amor Então você Até nisso Representa o amor O amor é isso O amor é aquilo Que age O amor é aquilo Que não pensa No outro Ah, não Eu nunca participei De constelação Eu não vou saber O que falar Eu vou errar O que vão pensar De mim? Nada Se atira Eu preciso Levanta a mão E é chamada Chegou um momento Que eu falei Meu Eu tô almoçando É porque eu sou do Guarujá E eu sempre buscava Isso aqui na minha cidade Poucas pessoas Que fazem isso Mas aí Eu vim De repente No seu Instagram Eu falei Ah, eu vou participar Eu falei Hoje eu vou experimentar Ver qual é a sensação Quem sabe É um caminho E qual foi a sensação Então conta Já que você experimentou Eu Fui Foi uma mistura De sentimentos Tristeza Formigamento No corpo inteiro Uma vontade de sair correndo Uma vontade de gritar Uma angústia Uma vontade de Botar tudo aquilo Que eu tenho vontade Pra fora Que me segura Que me Não me permite Mas Foi tudo Uma mistura De sentimentos Mas o que mais Me deixou assim Foi a vontade Mesmo de Gritar Um negócio E ficava Me prendendo Por dentro E formigando Meus pés Minhas mãos Ficaram formigando Então Vamos Você viu Quando você fala assim Você põe a mão no coração E a gente Um coraçãozinho Quando a gente curte É verdade Porque o coração É o centro do amor Pela medicina chinesa Então o amor Ele está É um sentimento Que se localiza No coração E é isso Então quando você Está cheio de amor Você tem vontade De gritar Você tem vontade De dizer pro mundo O amor A busca Da solução Formigação Formigamento Já formigamento É uma outra Emoção É um outro Acontecimento Fisiológico Que tem a ver Com Vergonha Então formigamento Tem a ver com vergonha É vergonha De agir Exatamente Então uma pessoa Quando ama Às vezes ela sente Vergonha Às vezes é demodê Você amar Então vergonha De agir Mas quando vem A vontade Imperiosa De fazer De agir De gritar Ninguém segura O amor Porque o amor É essa força curativa O amor é aquele Que nos tira Da arrogância Da autossuficiência De julgamento Dos outros Culpabilidade dos outros Os outros estão errados Eu estou certo Eu estou bem A culpa é do outro Nada disso Aí o amor Nos traz de volta Para a realidade Colocamos os pés No chão Chão é humus Humus A palavra humildade Humildade Não é estar menor Humildade é ter pé no chão É o contrário da arrogância Então Aline Seja bem-vinda Obrigado pela colaboração Muito obrigada Você está com essa energia Você está com essa energia Do amor Agora é seguir E agir E fazer Não fica esperando Os outros fazerem Não Tá certo Muito obrigada Número 5 O que que você é? Falta pouca coisa Faltou só um Não foi? Faltam dois Ah tá Bem O que eu senti Era um distanciamento Não tem mais homem Acabou homem Acabou Então Senti um distanciamento Uma coisa assim Uma indiferença Muito grande Como se eu queria estar longe Daquilo ali Uma frieza Muito grande Sabe? Então Olha só Você é a criança Tá? A criança Frio Mão gelada Medo É como a criança Se sente com medo Frieza interior Insegura Se sente pequena Não tem como reagir Quando Nas situações Em que a criança É abusada Quando a criança É abusada Quando a criança Ocupa algum espaço Na relação Dos adultos Toda vez Que é dado um papel Para uma criança Agir Atuar Num Numa relação De homem Mulher Ela deixa De ser criança Quando uma criança Existe Para unir pai e mãe Ela sente isso Ela sente Distância Ela quer sair Quero fugir Quero ir para longe É a criança Que vira A felicidade Da mamãe É a criança Que vira Aquele motivo Eu não me separo Do seu pai Por causa De você Isso é Um grande Peso Na criança Nossa É verdade Eu me lembrei De um detalhe Agora Quando nós Fomos mudar Para Limeira Aqui onde eu moro Hoje há trinta e poucos anos A minha mãe A minha mãe Falou para mim Nós estamos mudando Por sua causa É A minha mãe Tinha muito Diga Isso é um grande Peso E a vontade Isso é um peso Nas costas De uma criança E aí ela quer Sair Ela quer ficar Sozinha Quer ir longe Quer fugir de tudo Né E ela sentiu Quando o número Dois Falou Número dois Que é a tristeza Ela soltou O que que nos fala Isso aqui Quando a criança Consegue Entrar em contato Com a tristeza Dela Com a emoção Real dela Ela consegue Entrar na realidade Ela consegue Soltar Essa Desejo De vingança Né Porque como que a criança Vingança Se vinga É o adolescente O adolescente Revoltado É o adolescente Que faz Tudo O contrário Daquilo que os pais Querem Por quê Porque foi colocado Um peso Em cima Desse adolescente E Sem saber Sem perceber Sem termos Consciência Nós fizemos Mal Muito mal Aos nossos filhos Né Tirando deles Aquilo que eles Não tinham que dar Era pra eles receberem Nós assumimos Às vezes dando demais Em demasia O que também É um grande problema Né Então tá aí Criança Obrigado Gratidão E por último Número oito Que foi o primeiro A decepção É a decepção Você tá decepcionada Que você é a decepção? Então Quando a mãe Da mãe Primeiro lugar Boa tarde a todos Boa tarde Você fala de onde? Eu falo de Florianópolis Ah que ótimo Bela cidade É Quando a mãe Da mãe Falou Que ela achava Que era decepção Eu pensei Não Não pode ter duas decepções Eu tô decepcionada Eu não ouvi Eu não ouvi isso Eu ouvi uma decepção só E era exatamente isso Que eu tava Decepcionada Mas me sentindo Espremida Mas você falou Tá notado aqui Decepção Que não aparece Pois é Pois é Você falou Foi literal Eu falei Que incrível Que percepção Ela representa Decepção Você fala Eu estou decepcionada Eu esperava mais Eu posso te falar Posso te falar Antes Quando você começou Dar ali Quem Esses oito itens Mãe Filha da mãe Blá 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 Quando saiu Decepção Eu tinha certeza Absoluta Absoluta Como um Mais um São dois Que você Me escolheria Que eu seria Chamada ali Porque Nisso Eu já tinha Assim ó Posto a carapuça Da decepção Comigo E E é tão engraçado Que quando os outros Foram se diminuindo É como se fosse Uma vingança Eu crescer E dizer Agora chegou A minha vez E eu me coloquei De mão pra trás Como eu não sabia Essa postura De mão pra trás Eu não sabia Que era segredo É Guarda o segredo Esconde o segredo De mão pra trás E eu cresci Tanto Com até Um Um Sentimento De arrogância Quando As pessoas Começaram Se diminuir Então foi a forma De eu achar Opa Agora Agora eu Agora eu saio daqui Sim Porque o sentimento Final De tudo É a decepção Muitas vezes A vovó Se sente decepcionada Com a vida Porque a filha Não foi aquilo Que ela queria A vida não lhe deu Aquilo que ela queria Deu um marido ali Meia boca Às vezes fala Não serve nem Pra trocar uma lâmpada Aquelas frases Que a gente já conhece Por aí E a neta Pega a mesma coisa E a neta vai E aí vai E daí se sente Então O que que acontece A mãe da decepção É a expectativa Sem expectativa Existe decepção Então Quando existe decepção É porque existe Uma mentalização De algo Que deve ser De um jeito Então Se uma mãe Espera que uma filha Essa semana Eu vi assim Uma família Nobre De uma moça Muito bem educada Que tocava piano Falava francês Foi se apaixonar Por um bandido Isso Era a bisavó dela Da paciente Semana passada E ela se apaixonou Por um bandido Sabe o que ela fez? Largou tudo A família Bem-estar Tudo Fugiu com esse bandido Engravidou Depois voltou Teve esse filho Que cresceu Essa filha Que é a minha paciente Cresceu sem pai Dois anos depois O bandido volta Fica um pouco Por ela Ela é apaixonada Tem mais outro filho E foge de novo Vai embora Então o que é isso? Ela decepcionou A mãe e o pai Que esperavam Que ela E no fundo Ela queria o que? Ela se sentiu amada Por esse homem Foi talvez No meio de tudo A única pessoa Que realmente olhou Para ela E valorizou ela Como mulher Ele compensou E respeitou Foi aquele homem Então esse negócio Da gente querer Que um filho Seja médico Advogado Seja isso Seja aquilo Que isso? Não tem que querer nada O máximo que a gente pode querer É ser saudável Ser feliz Construir a sua própria vida Construir Aquilo que está nas suas mãos Se não Está bem Contado o certo Para a decepção E a decepção É o final de tudo mesmo Eu já fiz De modo diferente Eu fui na minha ordem Com os números trocados Para que a gente Terminasse com isso Você não quer terminar Decepcionada Com a sua filha Então não espere nada dela Entenda que ela É um ser Espiritual Ela está nesse planeta Para ter uma vida Assim como você Quer ser independente De tudo E dê a ela A independência Que ela precisa Ela não existe Para fazer você feliz Está decepcionada Com a sua mãe Não fique Ela te deu O que ela podia Deixe ela Pegue o que ela Podia te dar E siga adiante E ressignifique Não consegue? Não consegue? Procure ajuda Entre num processo Apresentei para vocês Várias possibilidades Busque ajuda O universo vai mandar ajuda Para você Ah, não tenho condição financeira O universo vai ajudar Estou afim Não tenho tempo O universo vai ajudar Algo maior Que alguns chamam de Deus Ele é uma fonte Ele é uma fonte De amor Ele é uma fonte De todas as coisas E é a única Única fonte Um combustível Que faz as nossas almas Se sentirem completas Que faz as nossas existências Se sentirem completas E que a gente pode Cheio Nutridos desse amor E o caminho Para nutrir No amor de Deus É um só A verdade Vocês viram que quando Cadê aqui Quem passou pelo número 2 A criança Quando ela entrou na tristeza Passou o desejo De vingança dela Porque ela Entrou na emoção real A tristeza De ter sido usada Abusada De ter sido colocada Muito O peso das costas dela O caminho O caminho é esse É um caminho De verdade Não é um caminho fácil Porém É um caminho Satisfatório De leveza Saúde Satisfação De realização Para que a gente Não termine Aqui com o número 8 Decepcionado com a vida Decepcionado de si mesmo Ah, eu esperava mais de mim Não dá para esperar nada de nada Eu simplesmente me abro para o novo Me abro para tudo o que acontece E tudo é Do jeito Que tem que ser Ok? Bom, com isso Nós vamos encerrando Eu vou tirar aqui O destaque de vocês De todos E vocês podem Abaixar as mãos E nós Eu quero agradecer A todos Os intérpretes Os representantes Vocês foram ótimos E Eu já estou abrindo aqui A nova constelação Dessa em grupo coletiva Ela vai ser Dia 14 de junho Tá? Dia 14 de junho Anota aí Vai ser a próxima coleção Constelação coletiva Cujo tema Cujo tema Vai ser o COVID E dia Que é? Dia Maio Dia 21 de maio Eu vou ter um grupo de constelação Meu Grupo de constelação Onde as pessoas trazem temas Já tem três pessoas Já inscritas Para constelar Quem quiser assistir Depois manda Já sabe como se inscrever Lá nos links da bio Da minha bio Tem como se inscrever Lembrando mais uma vez Então Dessa inscrição Na prens Para vocês se entrarem Nessa lista de prenscritos Do curso Curso vale a pena Acho que algumas pessoas Estão aqui Alunos que participaram comigo Podem falar um pouquinho Né? E Do que é Como que é importante Você entrar Num processo Num grupo De você se trabalhar Durante seis meses Por um preço Assim Por um investimento Que é Significativamente Muito Muito menor Do que Uma consulta Uma consulta Médica Uma constelação Tá? Acaba ficando coisa Na faixa de R$20 Por hora É uma coisa Bem acessível E muito importante Ok? Alguém Vou abrir espaço Para mais uma Ou duas Perguntas Ou comentários Daí a gente Encerra Se tiver Quem tiver Só abrir o Só abrir o Microfone Se não Eu abri aqui Professor Eu só queria comentar Ali que tu falou Né? Eu sou aluna Do curso E Só reforçar Mesmo que o curso Traz bem Esse Proposto Assim Do autoconhecimento E De um aprofundamento Para as nossas Questões Como tu falou Ali Eu mesmo Dei um depoimento Lá no trabalho Que eu vi Eu trabalhando Em mim Algumas questões Minhas Com a minha mãe Com a minha avó Eu vi o meu filho Que é um adolescente Também melhorando As questões dele Da vida dele Indo buscar Mais coisas Para ele Se resolver Assim E foi muito bom Porque foi Chegou nele Automaticamente Eu constelei Num dia Dois No quarto dia Coisas que a gente Já vinha brigando Com ele Brigando No modo de dizer Ele chegou E transformou Na vida dele Coisa como Horários Rotina de banho Aquele negócio Que os pais ficam chatos Aí arruma a coisa Pega lá Não está estudando Fica assim Televisão Não sei o que É isso? É Dezoito anos Daí ele não quis Fazer o vestibular Esse ano Não quis fazer o Enem Disse que a gente Já tinha cobrado Demais dele Que agora Ele não ia dar Mais resultado Nenhum Para nós O que é cobrança É expectativa E daí Quando eu fiz A constelação E se reverberou Nele Ele viu Por ele mesmo Nos próprios olhos Dele Que ele Por fazer essa birra Não estava tomando Conta da vida dele Então eu vejo Que é bem esse processo E se a gente Faz o autoconhecimento Se constela Vai atrás Reverbera mesmo Nos filhos Eu tive uma prova Assim bem Visual disso A melhor maneira De ajudar o filho É investir em si mesmo Era isso Eu queria só Compartilhar Que ok Obrigado Que ótimo Eu quero agradecer Por participar Eu tenho certeza Que Deus trabalhou nisso Porque Não foi por acaso Que eu conheci Experimentar pela primeira vez Porque eu estou buscando Autoconhecimento A mim mesma Pela minha infância Por tudo que eu passei Mas eu estou trabalhando isso Porque eu tenho duas filhas Eu quero que elas sejam As mulheres incríveis Uma profissão incrível Querer que elas sejam incríveis Que tem uma profissão incrível Já é expectativa Não Eu não quero que elas dependam de mim Eu quero que elas sejam Elas mesmas Então aí é diferente Mas querer ser mulheres incríveis Já é expectativa Você já está Não Eu não quero que elas passem Pelo que eu passei Também é expectativa Ah, eu não sei Eu não quero que elas passem É, mas você não tem que querer por elas Você tem que querer por você Tipo assim Eu quero ser uma mãe leve Gostosa Saudável Feliz Olhar para as filhas E aceitar tudo que elas têm Aí já deu Você falou exatamente O que eu preciso É uma alta pegada Você não tem que querer Que o outro seja Não, não seja nada Pode ser que elas não queiram Nada disso Pode ser que elas queiram Que elas se relacionem Com um bandido Como a outra E está tudo bem Se elas buscarem isso Porque tudo que os nossos filhos fazem São reflexos daquilo que nós fizemos deles Ah, entendi Cada problema que um filho seu tem Cada pequeno problema E aliás pode ser essa A constelação que a gente pode trabalhar No mês de agosto Pode ser relação mãe e filho É uma lição É o que vem fora daquilo que eu preciso ouvir Aprender Onde eu estou sendo Onde não está bom A minha atuação como pai E minha esposa como mãe Então, eu vou aprender É a primeira vez Mas eu vou começar a trabalhar isso daí Eu vou me aprofundar mais Só tenho a agradecer Ok, obrigado, Aline Simone Ah, mas uma coisa Antes de falar Todos vocês que foram chamadas Para interpretar Vocês não foram chamados à toa Eu não escolhi Mas cada um de vocês tem aí O sábio Porque vocês foram chamadas Por causa dessas questões todas aí Que vocês, os sentimentos Mãe, avó Amor, tristeza Criança Tudo mais Vocês Elaborem E trabalhem Porque isso também já tem a ver Isso também é fenomenológico Simone, você quer falar alguma coisa? Uma pergunta didática Você disse que olhar para cima É olhar para Deus Para o universo Porque ela estava de olhos fechados Isso Mas depois você disse Mas se você estivesse olhando para cima De olhos abertos O que seria? Crenças Crenças É aquilo que você constrói quando criança E você vai a vida inteira É aquilo que na análise transacional O Eric Berni chama de Do script de vida São as crenças Então, por exemplo Você tem uma crença que Seu pai Não te ama Porque seu pai é distante Porque seu pai abandonou Porque seu pai Era alcoólatra Porque seu pai bateu em você Porque aí você Você constrói uma crença Você estende essa crença Para todos os homens Você vai atrair um Um relacionamento Com esses mesmos padrões Para você Entendeu? É uma crença Olhar para cima É andar de crença Quem olha para cima Não está na realidade Não está olhando para frente Vai pisar em buraco Vai cair Vai bater nos postes Vai trombar nos postes Ok? Com isso a gente se encerra aqui Agradeço a presença de todos Hoje foi mais curta Está vendo? E a gente se vê em breve Vou passar as informações Todas lá no grupo do Telegram Boa semana para todos vocês Boa semana também Muito obrigada por hoje Valeu, Ana Deixa eu falar um negocinho aqui Para o amor Posso falar alguma coisa? Apesar de eu representar a decepção Buscar as decepções Falar algo para o amor Enquanto eu tentei controlar um pouco Meu filho tem 28 anos Enquanto eu sonhava algo para ele Ele não concretizou Quando ele fez a faculdade Que ele achava que ele ia se dar bem E um dia ele disse Mãe, estou te decepcionando Mas eu não quero essa faculdade Não quero seguir adiante Que ele advogou dois anos e meio Por meio dia eu fiquei exatamente assim Decepcionada pelo dinheiro investido Aí depois no final da tarde É como se a gente levanta a cabeça para o alto De olhos fechados E pede para Deus te dar uma palavra de conforto Sabe o que eu falei para o meu filho? Seja feliz Vai catar latinha na rua Sorria sentada na beira da calçada Mas seja feliz É isso Foi isso Obrigada Feliz dia das mães para todas vocês Maravilhosa Obrigada Feliz dia das mães, meninas Para todas vocês Um abraço Obrigada Tchau, tchau